Bem, muito bom dia aqui o repórter Irani, nesta quarta-feira, 14 de setembro de 22. Pessoal, essa estrela, ela veio enrolada na rede dos pescadores nesta manhã. Ela está viva ainda, vamos dar uma oportunidade dela continuar vivendo. Eu sei que é difícil de vocês verem na imagem, mas ela ainda está se mexendo, né? Aqui assim, onde eu estou colocando aqui o polegar, aqui ela está se mexendo ainda. E a gente vai aí dar a oportunidade dela seguir a vida, né? Mas olhem só que coisa linda. Eu vou colocar ali, pessoal, ó. Vamos colocar lá na água. A gente coloca ela ali na beirinha e aí ela, com certeza, ela vai nadar. Olha lá. Ela vai seguir a vida dela. Eu não poderia deixar de dar essa oportunidade, né? Temos que preservar. Preservando, a gente vai ter uma vida diferente. Está aí. Olhem só. Que linda, né? Cinco pontas. Simplesmente demais. Vamos colocar aqui, com muito cuidado. Aqui para não escorregar. A gente vai colocá-la na água e ela, com certeza, ela vai viver, né? Ela vai viver uma oportunidade, né? É que o que acontece, pessoal, ó. Ela já saiu daqui, ó. Deixa eu ver. Ela já saiu daqui. Olha só, interessante. Ela já saiu. Aqui a olho nu, galera. Ela está aqui assim já, ó. Aqui assim. Olha lá. Está aí. A gente tem que preservar. Preservando. A natureza agradece. Lindo demais. Eu achei linda demais ali. Uma estrela de cinco pontas. Estamos aqui em Garopava. Valeu. Abraço. E aí E aí E aí